O que é o objetivo do Espiritismo? O objetivo da doutrina espírita ou do Espiritismo é a reforma íntima. Na realidade, a reforma íntima é o meio pelo qual temos que lembrar que Jesus foi o grande mestre da educação. E o objetivo da doutrina espírita, do Espiritismo, é o progresso do homem, é a sua evolução moral, a sua evolução espiritual. Claro que por habitarmos num planeta de expiação e provas, ainda estamos muito presos a essas responsabilidades que nos prendem aqui. Mas certamente, de acordo com o previsto pelo nosso Pai de amor, alcançaremos essa evolução. O homem tem evoluído, mas ainda estamos muito distantes daquilo que Deus Pai preparou para todos nós. É muito difícil imaginar que exista alguém na Terra capaz de não conceber pensamentos negativos. Por que é tão importante saber a qualidade daquilo que pensamos? Porque tudo aquilo que nós pensamos, normalmente acaba se materializando. É importante lembrar que nós temos a liberdade de pensamento. Isso está escrito no próprio livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade. Então é muito importante que a gente refreie, que a gente discipline e tome cuidado com os nossos pensamentos. Jesus já nos alertava, orai e vigiai, orai e vigiai. Por que isso? Porque precisamos vigiar os nossos pensamentos. Se não cuidarmos dos nossos pensamentos, da qualidade dos nossos pensamentos, certamente estaremos envolvidos por pensamentos ruins, pensamentos negativos, e que se não tomarmos esse devido cuidado, esses pensamentos podem se materializar. Costuma-se identificar o Espírita quando ele usa o discurso da reforma íntima. O que é reforma íntima e como ela se processa? A reforma íntima, como nos é ensinado pela doutrina espírita, é todo aquele esforço que nós precisamos fazer para nos tornarmos pessoas de bem. É podermos tirar dos nossos pensamentos os pensamentos negativos, as influências negativas, é buscarmos através do estudo, através do trabalho, através da compreensão dos ensinamentos que Jesus nos deu, nos trouxe, através do seu Evangelho, essa transformação, essa transformação para o bem. Somos criados espíritos simples e ignorantes. E através do nosso livre-arbítrio, nós podemos e temos essa responsabilidade de crescer e evoluir. Então, é muito importante que nós estejamos sempre voltados, sempre procurando a prática do bem, a prática da caridade, o amor ao próximo, como Jesus nos ensinou, para que possamos estar alcançando estágios mais evoluídos. Jesus nos traz esse exemplo quando ele menciona aquelas paredes, aqueles locais calhados por fora, bonitos por fora, mas podres por dentro. A mediunidade exige da gente uma responsabilidade muito grande. Precisamos cuidar dos nossos pensamentos, precisamos cuidar das nossas atitudes, precisamos estudar, precisamos nos dedicar. É uma prática de amor. Então, é muito importante, principalmente aqueles que se dedicam a esse trabalho da mediunidade, que cuidem disso. Não pode ser, como disse Herculano Pires, uma coisa esquematizada, uma coisa que seja feita somente no seu exterior. É importante que estejamos sempre preocupados com o nosso íntimo, com o nosso pensamento, com as nossas responsabilidades. Então, a tarefa da mediunidade exige da gente constantemente a preocupação com a nossa renovação mental, com a nossa reforma íntima, com a busca da prática do bem e da caridade em todos os instantes. O cenário da atual pandemia está mostrando, até agora, centenas de milhares de mortes no mundo. Nas mais variadas classes sociais, raças, credos e etc. Causando comoção, indignação e revolta. Por que a questão da morte é ainda uma das que mais dificuldades apresenta para a plena aceitação, segundo até mesmo o conhecimento espírita? Porque ainda somos muito egoístas, ainda somos muito materialistas, ainda nos preocupamos muito mais em satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades. E não entendemos a responsabilidade que todos nós temos aqui, nesse planeta de expiação e provas. É bem verdade que a própria aceitação dessas situações todas, que nós estamos vivendo atualmente, sem dúvida, ela é muito difícil. Temos acompanhado amigos que estão desencarnando pela Covid, pessoas próximas. Temos visto aí, pelo próprio noticiário, centenas de milhares de pessoas vitimadas por essa doença. Mas é importante lembrar que nada acontece sem que seja da vontade de Deus Pai. E se hoje a humanidade passa por essa situação, seguramente, e se nós acreditamos, e a doutrina espírita nos ensina num Deus bom e num Deus justo, sem dúvida, tudo isso que está motivando essa situação hoje com a humanidade, tem uma razão justa e uma razão boa. Precisamos acreditar nisso e ter fé, que tudo isso muito brevemente vai passar. Sabemos que a cada encarnação carregamos conosco uma bagagem adquirida. E, certamente, há um peso grande do aspecto religioso. Experiências religiosas de outras vidas deixam suas marcas no espírito. Essas marcas, principalmente se causadas por conceitos religiosos mais arcaicos, não podem dificultar o entendimento dos valores ensinados pela doutrina espírita. A religião, através dos tempos, nós entendemos, e a religião, a palavra que vem do latim, é o religare, é ligar o homem a Deus. Durante muito tempo, a religião foi utilizada como um instrumento de poder, como um instrumento de medo, fazer com que as pessoas tivessem medo do castigo, de um Deus que era punitivo. Jesus vem nos trazer o entendimento claro de um Deus do amor, de um Deus que perdoa, de um Deus bondoso, que reconhece e sabe das dificuldades que seus filhos têm e dá a eles a condição de que eles possam evoluir e crescer. É bem verdade como Jesus mesmo nos ensinou, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. A cada tempo, nós conheceremos mais dessa verdade, conheceremos mais dos ensinamentos do Mestre Jesus, estaremos mais bem preparados para colocarmos em prática aquilo que Ele nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. E a partir do momento que nós colocamos em prática esses ensinamentos, cada vez mais essa verdade, esse amor incondicional, essa prática da caridade, vai fazendo com que entendamos mais e pratiquemos mais dessa lição que Jesus nos deixou. O livro dos Espíritos, no seu capítulo Lei da Destruição, fala a nós dos flagelos destruidores, colocando o problema dos saltos da natureza. Podemos enquadrar a atual pandemia da Covid-19 como um desses transtornos ou saltos da natureza? Esse tema já foi abordado, inclusive, em outros programas anteriores. É importante lembrar que tudo isso que está acontecendo para a humanidade hoje tem uma razão. O próprio livro dos Espíritos nos fala das civilizações, de como muitas delas evoluíram e como muitas delas foram dizimadas. Tudo vem para que o homem entenda mais a sua responsabilidade. A situação que nós estamos vivendo hoje, ela é muito importante para que possamos refletir sobre as nossas responsabilidades enquanto cidadãos. Hoje, estamos aprendendo a valorizar mais a presença da família, porque quantos estão distantes? Pais distantes de filhos, maridos distantes de esposas, profissionais da saúde, sem poder voltar para casa com medo da contaminação. Ou seja, é muito importante porque nós estamos fazendo uma grande reflexão sobre aquilo que é importante para a gente. Quais são os valores que realmente valem para o homem? Certamente, sairemos dessa situação muito melhores. aprendendo a valorizar aquilo que realmente importa. A família, o aconchego da família, o carinho, as pessoas próximas, os amigos. E isso, certamente, vai provocar em nós uma grande reflexão e uma grande mudança. São esses saltos que Deus, com a sua bondade, com o seu amor para com os seus filhos, traz para que a humanidade possa refletir e se modificar. Vê-se a presença da mulher no centro espírita com muita participação. Muitas vezes, ela traz o marido e os filhos, mas eles vêm para acompanhá-la por amor, por respeito, e não para seguirem a doutrina. Como podemos ver essa situação? Olha, a presença da mulher no centro espírita, ela é, sem dúvida, fundamental. O próprio evangelho nos traz aquelas situações onde mulheres com condições, com posses, dedicam o seu tempo fazendo roupas, levando alimentos, mantimentos, e cuidando daquelas famílias onde, muitas vezes, eles não têm a condição material de dar uma condição de vida aceitável para os seus filhos. Então, a presença da mulher no centro espírita, sem dúvida, ela é muito importante trabalhando, contribuindo com esses trabalhos de assistência social. Mas devemos lembrar aqui um outro ponto que é muito importante. É a mulher no centro espírita, muitas vezes, dando àquelas pessoas, àquela família, àqueles filhos, dos outros, das outras mães, contribuindo e dando a eles o amor maternal. Se nós olharmos grandes vultos do Espiritismo, se olharmos Ivone Pereira, se olharmos Anália Franco, foram mulheres que não tiveram famílias, não tiveram filhos, não constituíram famílias, com isso, elas dedicavam o seu amor, o seu amor maternal, àquelas pessoas, àquelas crianças, àqueles pequenos seres da casa espírita. Isso é muito importante, é a oportunidade que a mulher tem de colocar em prática, muitas vezes, esse amor maternal, que ela não teve a oportunidade de ter filhos, mas que na casa espírita traz a ela essa chance. Importante lembrar as palavras de Jesus, a Maria de Magdala. Perante os olhos de Deus, qual a mãe tem maior valor? Aquela que se dedica aos filhos que ela gerou, ou aquela que se dedica aos filhos de outras mães? Essas mulheres podem, sem dúvida, colocar em prática esse amor maternal de uma forma grandiosa, e são muito bem vistas perante aos olhos do Pai. Você acabou de mencionar Maria de Magdala. Qual a relação entre Maria de Magdala, Maria Madalena e Maria de Migdal? É importante a gente colocar isso dentro de um contexto histórico. Magdala era uma cidade ali da Galileia, que era banhada pelo Tiberíades, uma região muito bonita, muito agradável, e lá residia essa mulher, que na realidade disse que o nome original dela era Miriam. Imagina-se que as pessoas daquela região, de Magdala, eram chamados Magdalenos os homens, ou Magdalenas as mulheres. Daí vem Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Era uma mulher muito poderosa, uma mulher muito bonita, uma mulher de muitas posses. Ela era uma cortesã, tinha a sua vida totalmente desregrada. Era uma mulher que, como dizia o Chico Xavier, comercializava as energias do sexo. E era uma mulher que era procurada não só pelos romanos, mas também era procurada, muitas vezes, pelos sacerdotes daquela época, que à noite iam desfrutar com ela dos prazeres da carne. Essa mulher teve uma transformação muito grande a partir do momento que ela conheceu Jesus. E o seu exemplo é um exemplo que fica como um dos grandes vultos da história cristã, porque ela abandonou tudo aquilo que ela tinha, toda a sua riqueza, toda a sua fama, toda aquela vida desregrada que ela tinha, para a partir do momento onde ela encontrou Jesus, porque era uma mulher que, apesar de tudo, era uma mulher que sofria muito, era uma mulher que era muito solitária, era uma mulher que estava sempre envolvida com situações de baixa estima, uma mulher que estava presa às coisas da materialidade. E quando ela encontra Jesus, ela se transforma completamente, vindo a ser um dos grandes personagens, uma das grandes personagens da história cristã. Seria Maria Madalena uma possuída ou uma prostituta, a qual se tornou malvista pelos religiosos? Bem, devemos lembrar que, naquela época, Maria de Magdala ou Maria Madalena era uma mulher livre, era uma mulher que fazia aquilo que ela bem entendia, uma mulher rica, uma mulher de posses. E, obviamente, com a vida que ela levava, ela tinha todo um acompanhamento espiritual muito negativo, ela tinha um acompanhamento espiritual de espíritos ligados àquilo, tudo que ela fazia, à comercialização do seu corpo. Importante considerar também que a palavra prostituta, naquela época, não tinha a mesma conotação que tem hoje. Naquela época, uma mulher que não se casava, uma mulher que tinha um relacionamento com um homem e não era casada, ou uma mulher que fosse abandonada pelo seu marido e passasse a viver com outro homem, era considerada uma prostituta. Obviamente, com tudo aquilo que ela tinha, com todo o seu poder, porque, numa situação natural, ela seria uma mulher lapidada. Só que, como ela tinha, entre os seus acompanhantes, os romanos, as pessoas poderosas da época, ela era, com tudo isso, ela era preservada. Então, ela desfrutava da inveja das mulheres da época, que não tinham, obviamente, a mesma liberdade que ela tinha, a mesma fama que ela tinha, tá certo? E das próprias pessoas, que muitas vezes, com o trabalho, não conseguiram ter todos os bens materiais que ela conseguiu arrecadar e formar com a sua atividade, que era uma atividade desregrada, mas que era uma atividade na época. Qual o papel da mulher naquela época? Por que Maria de Magdala incomodava tanto? Incomodava muito exatamente por ser uma mulher livre, exatamente por ser uma mulher que fazia tudo aquilo que ela bem entendia, que tinha posses, que tinha adquirido riqueza, que tinha joias, que era uma mulher bonita e que era cortejada pelos homens poderosos da época. É muito importante que a gente também venha a considerar que era uma mulher que tinha, vivia de uma solidão. Era uma mulher que vivia, como já dissemos, envolta por todos os pensamentos negativos dos espíritos que a acompanhavam nessa atividade. Então, Maria de Magdala era uma mulher que, a um determinado momento, sentia-se muito vazia, sentia-se extremamente solitária, sentia que era uma mulher que tinha conquistado tantas coisas materiais, mas era infeliz, no momento em que ela vem a conhecer os ensinamentos do Mestre Jesus. Qual o papel de Maria de Magdala no apostolado de Jesus? Muito importante, porque a partir do momento que ela encontra, que ela se encontra com Jesus e ela se modifica, e Jesus diz a ela para que ela venha ser a mãe dos filhos, que ela venha praticar esse amor maternal, e ela diz a Jesus, mas Mestre, o meu ventre já foi varado tantas vezes e eu não consegui ser mãe, não consegui ter o dom da maternidade, e Jesus diz a ela, vá e cuide dos filhos de outras mães, vá e exerce esse amor maternal para aqueles que precisam, vá e dedique-se ao próximo, pratique o amor, Maria, ame o seu próximo, ame incondicionalmente. A partir daquele momento, Maria de Magdala transforma completamente a sua vida, deixa de ser uma mulher totalmente com a vida desregrada, diz inclusive que ela se desfaz de todos os bens que ela tinha, doa tudo, joga tudo pela janela, se desfaz de tudo, e a partir daquele momento, ela passa a ser uma mulher totalmente voltada a seguir os ensinamentos do mestre Jesus. Essa transformação maravilhosa que ela opera dentro dela própria. Por que Jesus aparece para Maria de Magdala em primeiro lugar após a sua morte? Essa é uma coisa muito interessante, porque muitos esperavam que Jesus viesse aparecer para a sua mãe, ou que viesse aparecer para os seus apóstolos. No entanto, passado o terceiro dia, quando as mulheres vão para embalsamar o seu corpo, e não encontram, e Maria vê um homem próximo dela que ela imagina seja uma pessoa do campo, e ela, ao conversar com o homem, vê que ele é Jesus, Maria, naquele momento, tem toda a simbologia de que Jesus, os seus ensinamentos, estão dispostos para todos, para todos aqueles que querem segui-lo, para todos aqueles que querem modificar a sua vida. Há uma simbologia muito grande nisso, porque Maria foi uma mulher que se modificou, Maria foi uma mulher que deixou toda uma vida desregrada para seguir e praticar os ensinamentos do mestre Jesus. Então, essa simbologia de Jesus aparecendo para Maria, logo como sendo a primeira pessoa, mostra claramente que Jesus está sempre disposto a estar presente ao lado daqueles que se modificam, daqueles que entendem os seus ensinamentos, daqueles que procuram seguir as lições do seu evangelho. E, nesse momento, Maria, Maria de Magdala, simboliza toda essa criatura criatura que fez a sua transformação e passa a seguir os ensinamentos do mestre Jesus. Que caminhos ela seguiu após ter encontrado Jesus? Bom, Maria de Magdala estava presente quando Jesus foi crucificado. No momento da crucificação, ela, Maria, mãe de Jesus, e João estavam ali, vendo e acompanhando os últimos sofrimentos do mestre Jesus encarnado. A partir daí, Maria passa, Maria de Magdala, passa a se dedicar especificamente ao atendimento daqueles que buscavam ter o conforto e buscavam o ensinamento do mestre Jesus. Por diversas vezes, ela reunia pessoas, reunia aqueles que iam buscar Jesus, e Jesus já não estava mais encarnado, e ela os consolava com os ensinamentos que o mestre tinha dado a ela. Ensinamentos de amor, ensinamentos de carinho, ensinamentos de atenção. Quantas pessoas doentes ela não confortou? Quantos leprosos ela não recolheu? Quantas pessoas ela não conduziu ao vale dos leprosos, dando a eles o atendimento, dando a eles o socorro? Não só o material na doença, mas fundamentalmente, com as palavras, com os ensinamentos que Jesus tinha deixado, confortando aquelas pessoas e fazendo com que elas entendessem e aprendessem da responsabilidade que todos nós temos, e que se aqui estamos, estamos para progredir, para evoluir, para melhorar. Maria de Magdala foi muito importante, teve um papel fundamental nos ensinamentos de Jesus a todos aqueles aflitos, todos aqueles que sofrem. Por que Emmanuel afirmou que nem mesmo Paulo de Tarso teria feito tanto como Maria de Magdala? Porque é muito importante considerar que Paulo de Tarso também teve a sua transformação, mas Paulo de Tarso era um doutor da lei, Paulo de Tarso era um homem culto, não era um homem de vícios, Paulo de Tarso é um homem que vivia todo um entendimento anterior, antes de conhecer a Jesus e se transforma quando ele encontra com Jesus as portas de Damasco. Mas era um homem sem vícios, totalmente diferente de Maria de Magdala, que era uma mulher de vícios, era uma mulher que comercializava o seu corpo, era uma cortesã, era uma mulher que era odiada pela sociedade, na época, pelo seu comportamento. Então, veja o importante essa mensagem de Emmanuel informando, nos ensinando de que o exemplo de Maria de Magdala que se transforma completamente de uma vida desregrada, de uma vida de vícios, de uma vida cheia de erros, como ela mesmo diz ao Mestre Jesus que ela era uma desgraçada, como ela se transforma e passa a partir do momento do entendimento dos ensinamentos de Jesus, ela se modifica e se transforma para o bem. Essa é a grande reforma íntima que nós falamos no começo do nosso programa. Como foi o seu desencarne? Maria de Magdala, depois de conviver com todas essas pessoas doentes, com a lepra na época, também contrai a lepra. Muito fraca, ela volta para Éfeso, onde ela vai encontrar pessoas, cristãos, que tinham trabalhado com ela, pessoas que também seguiam o mesmo caminho que ela tinha seguido, de colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, e fraca, já totalmente debilitada, já com a lepra em um estado muito avançado, ela encontra Maria, mãe de Jesus, encontra João, e um dia, muito fraca, sente-se como se estivesse modificada, leve, né, a morte do corpo vem encontrá-la, e ela, num lugar lindo, encontra o Mestre Jesus. E aí, no livro Boa Nova, no capítulo 20, nós temos toda uma história sobre a passagem de Maria, e o livro termina quando Jesus a encontra, após o seu desencarne, e diz pra ela, Maria, passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Com essas lindas palavras, nós encerramos o nosso programa de hoje, desejando paz a todos vocês. a todos vocês.